Deixa eu ver, deixa eu ver Semelar não pode ser Dizem uma presa Que ela regresse Porque não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Semelar não há paz Não há beleza Só tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A nadar no mar Dizem os beijinhos que até na sua boca Dentro dos meus braços Abraços 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 Afectados Colados Calados Abraços De beijinhos De beijinhos De carinhos De crefim Que pra acabar com seu negócio De viver Longe de mim De beijinhos De beijinhos De beijinhos De beijinhos De beijinhos De beijinhos De beijinhos